Você me dá nojo! Você é uma desgraça para a humanidade! Fabiana Branco, bitch! Eu vou te matar! Você quer que você se pareça bem! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ah! Ah! Você realmente perdeu a loteria da vida Nunca vi tanta gente feia Não havia perdido a amarela Não havia perdido a amarela Você... Você é uma desgraça para a humanidade. Você é uma desgraça para a humanidade. Você é uma desgraça para a humanidade. Você finalmente perdeu a loteria da vida. Você é uma desgraça para a humanidade. Eu nunca vi tanta gente feia. Você me dá nojo! É mais fácil do que eu pensei. Você é uma desgraça para a humanidade. Você é uma desgraça para a humanidade. Eu espero que tenha valido a pena. É mais fácil do que eu pensei. Você realmente perdeu a loteria da vida. Eu nunca vi tanta gente feia. Você me dá nojo! Eu vou te matar! Fabiana Branco, bitch! Eu vou te matar! Eu sou uma desgraça para a humanidade. 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 A CIDADE NO BRASIL Você não é nada pra mim! Você realmente perdeu a loteria da vida! Nunca! Você me dá nojo! Você é uma desgraça pra humanidade! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês me dão nojo! You wish you'd look this... They would all talk. Você realmente perdeu a loteria da vida. They weren't well liked. You think nothing can get to you? You're lying to yourself. Do you have any idea who you're messing with? Am I getting out of here? I don't know if you're lying to me. Try a little bit for me. Trying to be a hero, tough guy? Fuck that! Shoot me, please. They've gotten their pound of flesh. You're making me laugh here. I hope it's worth it. Do you have any idea who you're messing with? Am I getting under your skin? Up! 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 Hurry up! Vamos, 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 vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho